Ó a baratinha aí, feito pelo Blooberty, tudo que vazou, né, acabou virando realidade, né? Nossa, impressionante, tudo? Tudo. O banheiro é um cenário muito clássico do Silent Hill 2, né? É, aquele para com o carro, né, logo no início, né? É, olha. Tá se tremendo. Vai ser só uma nova geração. 1 e 2, remake. Play 5 PC. Um ano de exclusividade pra essas duas aí. Mudou o ator, né, mudou o rosto. Cara, vai ser tenebroso isso aí. Vai ser incrível. Resentivo é fichinha perto do Silent Hill em termos de medo, né? Ah, mas é aquela coisa, né? Você tá com a arma olhando pra cara do zumbi. Pode brotar um ser ali do seu lado, não sei mais nem menos aí. Bicho voando. É. Cara, tá muito maneiro. Não, o Silent Hill é sobre culpa, é sobre... É, até um monte de coisa, né? É, é muito mais profundo. Muito mais. Os seus monstros internos. É, exatamente. Não, e eu amo o Rio de Janeiro também, tá gente? Só falando, né? É, só... Cara, tá ficando muito bonito, viu? Eu sei o que você é. Eu sei porquê eu precisava de você. Mas é tudo over agora. Nossa, bozeiro ali. Cara, vai ser... Aí, isso vai ser maneiro, hein? Olha que loucura isso, cara. Isso vai ser maneiro. Esse jogo, ele tem uns gatilhos. Tá, tem demais. Os gatilhos pesados, assim, pesados. E assim, e agora, com gráficos muito melhores. Então, todo esse sentimento, essa coisa que já tinha lá no antigo, nesse vai ser amplificado, né? Com gráficos da geração atual. Então, Silent Hill 2 e meio confirmado. Está em Early Development, né? Está começando o desenvolvimento. Olha o Power Mid-Head aí, né? Clássico, né? Está em desenvolvimento. Será lançado para Playstation 5 e PC. Isso aqui ficou bem PT, né? O final do PT. Ficou. É. O final do PT total. Faltou só aquele dedilhado. É, porque quando a gente acaba a demo do PC e anunciar um Silent Hill que nunca existiu, infelizmente, que era o Silent Hills, que é o S com o 5. Era essa vibe aqui, ó. Norman Reedus. É, exato. E aqui, assim, ó. E aí, ele vai lançar. É feito no Unreal, né? Engine. É Playstation 5 e PC. Exclusividade de um ano, que provavelmente a Sony pagou, né? Porque a Konami, assim, você está pagando, leva, né? Quem paga, leva. E aí, como é que vai ficar agora, ô, Mica? Na próxima rodada de treta entre Sony e Microsoft? Esfregar na fuça, assim. Falar que é exclusivo. O pessoal falou, né, que isso daí estaria dando uma luz verde de argumento para a Microsoft. Não deixa de ser uma espécie de argumento, ou uma... Mais um componente de argumento para a Microsoft falar, olha... É uma third party. É uma third party. E a minha concorrente que está me acusando de monopolizar, né? Enfim, que é o que a Sony... Não, ele está acusando de uma possibilidade que a Microsoft nem falou se ia fazer... Exatamente. Eles estão fazendo aqui, né? É, então, né, sem dúvida alguma, é uma forma de acender aí uma luzinha verde para a Microsoft usar como argumento. Olha, porque isso é novo. Esse anúncio é novo. Certo? A Sony já tem as coisas que a gente sabe. Wolverine, Insomaniac, Spider-Man... Agora, isso aqui é novo. O Silent Hill já estava nos rumores, mas agora é oficial. Ele vai ser exclusivo de PlayStation 5 e PC por um ano, né? E aí o pessoal fala, ah, mas falaram a mesma coisa que Final Fantasy VII Remake. No começo, era isso mesmo. A exclusividade temporária do Final Fantasy VII Remake seria de um ano. Não foi. Mas aí que está. O Final Fantasy VII Remake, se eu não me engano, não teve mão da Sony nessa exclusividade. A Square simplesmente só lançou para o PlayStation. É, claro que teve uma conversa entre elas. Mas não parece que foi algo que a Sony pagou para ter. Ela teve de... Porque a Sony tem exclusividade de um monte de jogo japonês? Tem, tem. Sem fazer nada. Os caras lançam para o... Persona, por exemplo, é um exemplo. Persona, exatamente. E a Kusa já foi também. Sim. Então, assim, isso acontece. E aí, beleza. O PlayStation não fez nada. Agora, nesse caso aqui, não. Eles anunciaram parceria juntos. Que nem Street Fighter, né? O Street Fighter V. Sem dúvida, isso dá um componente aí para a Microsoft usar na descrição dos documentos. É, cria um precedente ali. Cria um precedente. Agora, ela vai elencar isso ao lado de outras coisas. Ela, inclusive, falou do Wolverine, né? Que a gente até tem a notícia aí. A Microsoft falou que o Wolverine pode sair em 2023. É. Soltou essa aí. Tipo, a Sony... Soltou assim. Falou assim, olha, a Sony tem isso, 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 isso para lançar. Mas, pera aí, olha só. Se as empresas começarem a vazar uma coisa da outra, é apocalipse. Tá ligado? Porque todos eles sabem de um monte de coisa aí. Tá todo mundo falando tudo aí. É, eles têm informação privilegiada. Sem dúvida, sem dúvida. A Microsoft e a Sony têm muito mais informação do que a gente que tá aqui fora. Sim. Então, sem dúvida, isso vai dar aí um novo episódio para essa aquisição. Porque a Microsoft vai usar esse argumento de que, olha, a Sony tá trabalhando em coisas que ela tá acusando a gente de fazer. E a gente nem anunciou que vai fazer, como você falou. É. Então, eu acho que isso aí vai ainda demorar mais do que eu esperado. Porque quem tá embaçando muito é a CMA. É, lá no Reino Unido. Lá tá mais complicado até do que nos Estados Unidos. Eu vi umas atualizações nos Estados Unidos e eles estão, assim, caminhando em passo lento, em passos lentos, mas tá caminhando. Tá caminhando. Agora, a CMA, ela tá realmente botando ali barreira em cima de barreira. Ela acata o que a Sony fala. Ela acata os argumentos da Sony, assim, mesmo. E tá tudo bem lá. O órgão regulador tá olhando os dois lados. Também ouve o que a Microsoft tá dizendo. Não, só não tá olhando o lado de quem deveria, que é das pessoas, dos consumidores, né? É, chegou num ponto que... Fala a verdade, galera. Quando a gente vê a atualização disso, a gente fala, putz, mais uma coisa. É. Vamos, tira isso da frente logo. É. Vamos falar de outros assuntos, né? Assim, eu digo, as empresas poderiam pensar um pouco mais nisso, né? Assim, sei lá. Bom, então, curti o Silent Hill do Remake. Pô. E você, amor? Você não tava aqui. Não, você tava aqui. Nossa! O Resident Evil é que você não tava. Nossa! 0 a 10. O trailer? É, a divulgação do Silent Hill 2. 10, né? Perfeito. 10zão, né? Nossa! Não, realmente, esse trailer é que assim... É que é tudo cinematic, né? Sim, o que eles se propuseram a fazer, eu acho que foi... Assim, as cenas de colírio, eu achei que foi muito bom também. Agora, Nicali, a gente vai ter que... Porque até tem uma aula pra dar pra essas pessoas aqui no chat. Não, a gente não é aula. Tá certo? Cata. Mãe lá. Tchau. 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 Tchau.